Nós fomos acionados, sendo que teve um acidente envolvendo um caminhão, patrocínio sentido perdiz. Se tratava de um caminhão Mercedes-Benz, que estava indo de patrocínio sentido perdiz, carregado com rejeito de peixe, sendo que o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar à direita da pista, porém fora da pista de rolamento. No veículo haviam dois passageiros, o condutor aliás e o passageiro, duas pessoas, sendo que conseguiam sair do veículo somente com ferimentos leves, ou seja, corte, sinal de contusão, sinal de batida, escoriações, nada mais. Todos conscientes sendo levados ao pronto-socorro municipal de patrocínio.